E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, clã 3, 2, 1 Lobão, obrigado pelos vídeos, lindão João Marques F não está na live Paulo, o Vasco é muito ruim, meu Willy, está 0x0, pô Está safe, está good Deixa eu ver se estava interagindo aí na live 100 dólares vai virar 140 e chama A caixa está... É, minha internet está sacane... Uh, digu, digu, digu Ah, está bom Memecotas e move, pô Está bom, está bom, está bom Beitou faca Beitou faca, né Mas fazer o quê? Nossa, eu dou regrito, velho Se fosse o grito lá na outra caixa Nós estava escutado Nossa, minha internet está com uma rota Por real É só aqui ou aí também está, clã? O CS GONET está demorando para carregar Deve ser só aqui mesmo 31 dólares, gás Tem alguma caixa de 31 dólares? 31 dólares É a Samurai Aí, forró, mané Saiu de M4, as imove Alpia, as imove Esquece Mano, depositamos 100 dólares para ele Estamos saindo com 210, mané CS GONET Com um sonho 40% de bônus No seu depósito Mano Imagina se isso acontece Ah, vai sem imagens mesmo É, não aconteceu Mas imagina se acontece Mas deu bom demais Ah, deu bom para caralho, mané É louco, mano Saímos com uma M4, as imove E uma Alpia, as imove Para ele, velho M4, 341 Deixa eu ver como que vai vir a Alpia Alpia, 150 dólares Deve ser a FT, mano Pelo preço que a gente viu ontem É 995 reais Pelo preço que estava ontem Vamos ver como é que está hoje Proveble Nossa, mas também a gente deu muita sorte, irmão Proveble 994 Se a gente tivesse invertido a ordem Proveble 994 Lá na outra caixa O que teria vindo? Uma SSG Death Strike De 427 dólares Tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom, tá bom Valeu, valeu, valeu CS GONET Cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito Chegou a Alpia Coisa linda Veio testado em campo 341 reais E a Alpia 981 1322 Irmão, a gente ganhou Simplesmente 257 dólares 257 dólares Com um depósito de 100 100 dólares E eu estava na pressa Porque eu estou indo no aniversário da minha mãe Falei, ah, vou fazer um conteúdo rápido Vamos abrir uma caixa cara pra cacete Toma Pum CSGON.net Cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito Você ainda participa dos sorteios Sorteio mensal Sorteios diários Inclusive daqui a pouco A gente já vai sortear pra vocês Essa luva Luva Imperial Plaid Pra quem depositou no dia 7 Até o final da live É Sorteio mensal Vai ser a Alp Prince Mais a AK Mais 10 facas Slaughter 70 mil reais Pro mês que vem Já está definido Que a gente vai sortear Uma M4x4 HAL Naquele jeitão Apenas para as pessoas Que depositarem no CSGON.net Usando o cupom Sonho Vamos dar uma olhadinha Nas skins dele lá dentro do CS E já era, velho Que coisa linda Profite rápido M4x4 Asimov Linda E, mano, nenhuma delas Veio com nenhum adesivo Então ele vai poder fazer o craft Que ele quiser, né Ele já poderia Era só raspar, né E a Alp Asimov Nossa Então, guys É isso Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto É nóis É, Profite É muito bom de ver mesmo E você pode ver muito mais Profite Se ainda participar Dos sorteios do Saulo Assistindo as lives dele Na Twitch Todo dia E se aqui no YouTube Esse vídeo acabou Fica tranquilo Tem muito mais Profite No canal dele Vários e vários Profites Vou deixar um trecho De um aqui Para vocês verem Mas corre lá Para conferir o resto Desse vídeo 1% Tá cheatado Legal E a gente vai em busca Dessa luvinha Polygon Para ele Foi A gente vai até Até 22 Se não pagar A gente vai garantir Uma caixa coverage Mas tomara que pague, né 1.21 Amanhã eu tenho que ir lá No correio E mandar o mouse Do menino Junto com o mouse Eu acho que vou mandar Uma camisa do Saulo Colão para ele É Mano Se pagar A gente vai sair hoje Da live Com 100% De aproveitamento, né Faca ou luva Se pagar Vai ser 100% De aproveitamento Vamos torcer Vamos torcer O sorteio da Dash Já foi feito Já E o saldo Já está na conta Do vencedor Não é por nada Não Mas eu acho Que esse número Aqui vai dar bom Não é por nada Ai meu Deus do céu Paga Pelo amor de Deus De tudo isso Mano Tchau 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 Tchau